Essa música aqui, eu fiz ela junto com os parceiros lá em São Paulo, mas foi especialmente pra nossa mãezinha. Eu acho que quem acompanha a gente faz bastante tempo, conheceu a nossa mãezinha, tava sempre com a gente. Essas festas assim, ela adorava ficar pertinho, né? Sempre juntinho, eu acho que era a nossa maior fã, sem dúvida. E eu acho que foi mais que merecido, acho não. Essa música pra ela é pouco pra o que ela merece. E ela se chama Do Outro Lado do Lago, a gente lançou no Dia das Mães, agora. E a gente contou a história pro pessoal poder entender um pouquinho, porque é Do Outro Lado do Lago. Quando ela tava no hospital, a gente tava com ela, e no momento que ela se foi, ela se despediu da gente. A gente rezou um terço com ela, um terço da misericórdia. E ela se despediu, e ela disse, gente, agora eu vou atravessar o lago. Naquele momento, a gente já sabia que teria a música Do Outro Lado do Lago. E é essa música aqui que a gente vai cantar pra vocês, tá bom? Quem puder depois acompanhar, tá lá em todas as plataformas, tá no YouTube. Mande pra alguém, sempre muito bem-vindo, ajuda muito, né? Quando vocês mandam pra uma pessoa, é mais uma pessoa que tá vendo, né? Então sempre nos ajuda muito, vocês não têm ideia. Vamos cantar ela então, Pê? Vamos lá. Bora sim, ó. Fica tranquila, amor Tô tentando ficar bem Tudo tá do jeito que você deixou Só as suas, isso aqui, ninguém se acostumou Fica bem, fica bem Tanta coisa acontecendo Sua neta tá crescendo A família aumentou Um cachorrinho chegou Pra alegrar Não é fácil dizer adeus Não é fácil dizer adeus Não tá fácil Sem você do lado Não tá fácil Sem você do lado Sem você do lado Suas últimas palavras Um combinado Nos encontraremos lá Do outro lado Do lado Suas últimas palavras Um combinado Um combinado Nos encontraremos lá Do outro lado Do lado Do outro lado É essa música A nossa querida Mãezinha Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente